Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aproveitando esse ensejo que você falou, baseando-se na última luta contra o Michael Chang, a maneira como você terminou a luta, como você finalizou ele, você acha que as pessoas agora finalmente estão entendendo que você é um cara que veio para a trocação, que você é um cara que vai ficar de pé e isso aí veio para ficar? Eu falei isso, eu mandei um recado para a divisão, eles podem bater, não é mais um menino, agora é um leão aqui, eu nocautei o Michael Chang em mão esquerda, então isso aí é um recado para a divisão, vocês viram a luta, vocês viram o que eu passei no primeiro round, eu estava bem, ele acabou conseguindo dar a volta por cima como um grande lutador que ele é, mas eu não tenho a divisão, eu tenho o poder de fogo nas mãos, eu posso nocautear, eu ando para frente. Na última luta, uma fenomenal, a maneira como você terminou a luta contra o Michael Chang, mas o Justin Gage falou que ele acha que quem vai ganhar é o Dustin Poirier porque você, falta coração para você, o que você acha baseado naquilo? Tem que dar risada, olha só, Justin Gage é o cara que tem a mão mais dura do UFC, ele fez uma guerra com o Michael Chang, por que ele nocauteou? Eu nocauteei de esquerda, vocês querem um recado maior do que esse? Eu não ligo porque eles falam, o que eles acham, deixa eu já achar, essa é real, esses caras querem ficar falando, 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 na noite falou, ele é o próximo da fila, se eu passar do Dustin Gage, se eu voltar lá, vou estar esperando ele, aí ele tem a chance dele de provar que ele é melhor do que eu, que eu não tenho coração. Foi uma ótima resposta, propósito, e a impressão que passa é que realmente ele seria o teu próximo oponente na categoria, por uma maneira como as coisas estão, você acha que se ele for o oponente a isso mesmo, você acha que é uma luta justa que ele tem essa chance? Olha, como eu falei, eu só tenho que me preocupar em treinar e me dedicar, meu foco agora é o Dustin Gage por hora, eu vencer no Dustin Gage por hora, eu só quero ir pra casa, ficar com a minha filha, com a minha família, deixar na mão dos meus empresários pra ver quem é melhor e deixar de ser melhor. E por hoje é isso de notícias, espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal e ativem o sininho pra receber sempre as notificações dos conteúdos assim que eles saem do Gage por hora. E por hoje é isso de notícias, espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal e ativem o sininho pra receber sempre as notificações dos conteúdos assim que eles saem do Gage por hora.